Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo da campanha do Sol Negro. Vamos continuar aqui a saga, relembrando que todos os vídeos estão na descrição, tá? Dos links, dos vídeos anteriores, inclusive o vídeo do canal do Sérgio também, né? Relembrando só que isso é um jogo de RPG, onde o que os personagens e os NPCs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador, tá? Isso é um jogo, isso é uma diversão, isso é um entretenimento. Obviamente que se as pessoas, os jogadores ou o narrador não estivesse sentindo a vontade com a descrição que alguém está fazendo sobre alguma ação, pode gritar vermelho e essa pessoa já vai saber que ela precisa diminuir o nível de detalhe ou refazer a sua ação aí, porque ela ficou muito pesada. Tá certo, gente? Gostaria de desejar um bom jogo a todos aí, pra quem está jogando e pra quem está assistindo. Grande abraço aí, dá uma curtida no vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. Grande abraço, tchau! Olá, Roladores de Dados Todo Brasil! Aqui quem fala é o Sérgio e eu vou narrar as crônicas do Sol Negro no canal do Fernas. Opa! Meu nome é Fernas e eu vou jogar com o B. Boa noite, me chamo Erisvaldo e eu irei jogar com o personagem chamado Anthony Redfield. Meu nome é Pedro e eu vou jogar com o Mesmero. Oi, meu nome é Kevin e eu vou jogar com o Altair. Olá, meu nome é Caroline e eu vou jogar com a Samia. Eu estava falando com a Marta, que era a moça lá da contadora, né? A Nina e tinha passado as informações para os Benazes pra ela, pra ela receber o dinheiro dele. O que que ela respondeu? Então, ela pegou o telefone e ligou pra ele, pro Carlos Benazes, e parece que a negociação foi bem sucedida. A Nina fala, bom, vocês estão liberados da minha obrigação e conseguiram cumprir a missão de vocês com sucesso. Parabéns! Ela aplaude pra vocês. Eu aceno com a cabeça assim, pra baixo do tipo, japonês assim. Ela fala, meninas, venham aqui aplaudir esse bando de gente escrupulosa que pegou um monte de dinheiro aí errado. Mas eles cumpriram bem a missão, aplaudam eles. Aí todo mundo começa a aplaudir lá. As outras pessoas que estão no Eliso começam a olhar pra vocês, assim. Eu começo a me sentir melhor agora. E aí eu trago um cigarro assim. É bom ser bonito. Ei, você, da taça, traz uma aqui, eu quero beber um pouquinho. O homem se minou lá, tinha que traga uma taça pra você beber. Não sabia que eu ia curtir, mas tá bom. A exposição de arte terminou, né, tá? Aquela exposição horrorosa. Tava lá. Durou tão pouco tempo, né? Apenas três noites. Tá, tchau. Ele veio. Ele falar isso pra Nina, tipo, virar as costas. Vamos ou não vamos? Eu vou procurar sangue também. Pelo menos umas duas tacinhas aí no clube. Antes de sair daí. Ela fala, espere um pouco. Vocês vão embora sem receber? Como assim? O dinheiro, de 10%. Nós vamos ficar com o dinheiro que tá rolando na campanha lá, que já tem um milhão. Vai começar essa discussão tudo de novo. Ela fala... Aquilo aí, lá é o 10%. Tá bom. Então, ela olha pra Marta. A Marta dá de ombros. Ela fala... Ah, então tá bom. Pode ficar com esse dinheiro. Ela olha pra Marta de novo. Marta! Pode começar a usar o dinheiro pra... Reformar o abrigo dos animais. Você não precisa deixar os bichinhos mais sofrerem, não. Ela fala... Puxa, finalmente! Mulher, mas mão de vaca! A Nina fala... O que você disse, Marta? Nada. A Marta vai embora, meio irritada. Aí ela olha pra vocês. Vocês foram bem. Conseguiram fazer tudo em bem menos tempo do que eu imaginava. Vocês são talentosos. Mas tomem cuidado. Vocês andam meio... Agitados. Fazendo umas agitações muito grandes. Sabe? Não sei. Então, tudo bem. Obrigado pelo conselho, irmão. E aí eu saio de lá e vou pegar sangue. Pegar duas taças de sangue lá, igual eu falei. Sérgio, eu consigo ficar pra conversar com ela? Consegue. Tá bom. Vou ficar em um cantinho, então. Aguardando um pouquinho. Não, assim que o B sai pra beber o sangue, ela olha pra você e fala... Quer falar algo comigo? Sim. Digamos que eu esteja interessado no seu amigo. Carlos Benazes? Sim. O que tem ele? Bom, queria saber quem ele é. O que ele faz. Onde ele mais se frequenta. Hum, só sei que ele é um homem que mexe com muitos empreendimentos. E que ele é dono de um banco. Ou pelo menos acionista majoritário. Entendo. E ele sempre mexeu com isso? Como ele se associou a nós? Do que você está falando? Eu estou falando assim. Associou a nós. Como assim? Tem vampiros. Como ele passou a nos conhecer? Ele não nos conhece. Ele é um mortal. Tá dizendo que ele não desconfia da máscara? Ué. Não deveria desconfiar, pelo menos. Se ele... Peraí. Por que você está me perguntando isso? Ela começa a olhar desconfiado pra você. Não. Só achei curioso o fato dele oferecer 10 milhões pra essa campanha. Ele viu o meu nome lá. A gente já se conhece. E vocês nos feratos são muito espertinhos, hein? Gostam de ficar pescando informações sobre as pessoas. Ninguém disse que isso é feio pra você? Bom, sejamos francos. É isso que mantém o nosso submundo, não é? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, eu acho. Mas ok, Nina. Eu acho que você não vai me dizer muita coisa. Eu agradeço o seu tempo. Quando você vem pedir informações a alguém, normalmente você pode dar informações em troca. É assim que funciona uma negociação. E o que você quer saber? Andei ouvindo certas coisas por aí, sabe? Eu tenho ouvidos muito aguçados. Fiquei sabendo, através dos meus ouvidos aguçados, que tem um paladino vindo pra cidade. É verdade isso? Bem, a verdade é que toda lenda tem um pouco de verdade no fundo. Eu diria que sim. Há alguém vindo com um interesse em comum com o nosso, aparentemente. Interessante. Mas esse alguém não está do nosso lado. Mas eu não posso informar quando virá. E nem em que forma. Carlos Benazzi é um peão de César e Giovanni. O líder da máfia daqui, dos Giovanni, da cidade. Nem pense em fazer algo contra ele. Porque nós não temos força suficiente para atacá-los. Principalmente durante o dia. Ele não sabe o que são vampiros. Ele não faz ideia do que são vampiros. E até onde eu sei, ele não é um carnissal também. Então. Mas ele mexe com as máfias locais, certo? Ele tem alguns empreendimentos que irritam. Ela olha assim para o lado. Aí você vê que ela olha para o trono e fica em cima do palco. Isso não deve ser discutido aqui. Para onde quer ir? Não, não vou para lugar nenhum agora. Eu estou no momento de lazer. Ela senta lá naquele sofá dela lá de novo. Bom, mais tarde eu te visitarei para recobrar a minha parte do conhecimento. Pode ser? Eu já te dei a informação que você precisa. A outra vai ter outro preço. Eu e minha língua grande. Quase que eu solto uma informação que você... Não era necessário você saber. Eu sei que os Giovanni manipulam o submundo daqui. Eu quero uma coisa de você. O Carlos Bernazzi provavelmente está no meio, não está? Diga, diga. Justo. Se você quer saber a informação que eu tenho sobre os empreendimentos de Carlos Bernazzi específicos eu quero saber o que a Anya tem de tão interessante para ser membro da Primigiene sendo uma Lassombra. Eu sei que você sabe o porquê. Onde você sabe? Eu quero essa informação. Não precisa me dar agora. Se não quiser. Ok. Como você disse há assuntos que não podem ser discutidos a céu aberto. Ou... Tá bom. Quando eu puder nós nos encontraremos. Tudo bem. Mas preparem suas informações do Bernazzi. Fazer parte de um grupinho não vai bastar. Não se preocupe. Quero algo concreto. E algo que seja útil. Ah, será útil. No momento certo. Pois bem, então. Tenha uma ótima noite. o cash. Tá bom.